O português tá difícil? É porque ainda não conferiu esse Torpe Educa. Já dá play nos vídeos e bons estudos. A e A com H. Esse é um erro clássico, não é, minha gente? Muita gente se confunde na hora de usar o A e na hora de usar o A com H. Isso porque são palavras muito próximas sonoramente. Porque o H não tem um som próprio, né? O famoso Maria vai com as outras. Mas depois que você assistir esse vídeo, se você prestar bastante atenção, eu te garanto que você nunca mais vai ter dúvida e nem vai errar na hora de usar o A e o A com H. O A sem o H, presta atenção aqui, solitário, sozinho, A. É um artigo definido que aparece antes do substantivo. E indica o fato que irá ocorrer, ou seja, uma ação futura. O A também é usado quando nos deseja dar indicação de distância. Exemplo. Daqui a três anos, irem entrar na faculdade. Estamos morando A sem H, cinco quilômetros da escola. A com H representa uma forma do verbo haver. Assim, podemos usar o A com H quando o verbo for impessoal, ou seja, sem sujeito. E possui o sentido de existir. Também utilizamos o A com H em frases que expressam o tempo passado. E nesse caso, podem ser substituídas pelos verbos ter e fazer. Exemplo. A com H, muitos anos eu não tirava férias. Se você substituir o A com H pelo verbo fazer, essa frase fica faz muito tempo que eu não tirava férias. A com H, muitas pessoas no mundo. Não é tão difícil assim, tá? Não vale mais errar. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.